A FPA, ela emitiu uma nota que expressa a preocupação pela extinção da diretoria responsável pelo estabelecimento de relações do agro com o mercado internacional. Em nota oficial, a entidade reprovou o decreto presidencial número 11353 barra 23, que extingue a diretoria agrícola do Ministério das Relações Exteriores. Essa pasta teve uma enorme importância para o setor agropecuário nacional por estimular parcerias internacionais e conscientizar o mercado externo acerca dos produtos feitos aqui no país. A FPA pede que seja revisada essa medida pelo governo federal através do mapa que conduziu a pasta juntamente com o Itamaraty.